O que você quer? 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 Ela é tão linda, yeah Você é minha shorty, wow Me ligo pra leminar No plano escar alguém Acerto longe, wow Não conheço, tu é quem? Essa gata sorri Ela é tão linda, yeah Quer ser minha shorty, wow Me ligo pra leminar No plano escar alguém Acerto longe, wow Não conheço, tu é quem? Eu tenho o bolso carregado Eu fico desesperado Quando eu vi o Subaru atirando de um Subaru Isso nem fez sentido Foda-se, eu faço a regra Sua mina tá ligando, acho que ela quer ser minha danzela Eu deixo essa mina de lado, isso é fato Você é um tagarela Eu tenho a Konomi e tenho o Haki Já escabe sua tela Eu tô no campo atacante Ela acha que é preocupante A sua cara é muito punk Bitch, fala que eu sou punk Que moleque irritante Te mato desinfetante Tá de corrente brilhante Só que eu não faço pop Hey, bitch, lil' bitch Eu tenho contatos na gringa No bolso tem mescalina Essa merda é todo dia É um drift, drift Eu passei na sua esquina Tô foda que nem o T-Ruby Então sai da minha vida Ela é tão linda, yeah Quer ser minha shorty, wow Me ligo pra leminar No plano escar alguém Acerto longe, wow Não conheço tu é quem Casaco do Kaneki Faça essa gata sorrir Ela é tão linda, yeah Quer ser minha shorty, wow Me ligo pra leminar No plano escar alguém Acerto longe, wow Não conheço tu é quem Casaco do Kaneki Faça essa gata sorrir Ela é tão linda, yeah Quer ser minha shorty one Me ligo pra lembrar Pra não escar alguém Acerto longe o ó Não conheço, tu é quem? Casa com o do Kaneki Essa só gata sorri Ela é tão linda, yeah Quer ser minha shorty one Me ligo pra lembrar Pra não escar alguém Acerto longe o ó Não conheço, tu é quem? Casa com o do Kaneki Essa só gata sorri Eu tenho um moço Eu tenho um moço